Pode botar pra gente ir mais Eu sou o mestre dos barcos Tropa do final Tropa do Himalaia Tropa do Himalaia Tropa do final Tropa do Himalaia Tropa do final Ae Luan Fica a tropa mais falada Fica a tropa mais falada Tchacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac O novinho me fode mais Means, forca means, forca means Forca means, forca means Forca means, forca means Forca que eu gosto Means, forca means, forca means Eu gosto de means, forca means É só sexo, agressivo Fala quem é que machuca Hoje não vinha que eu vou te dizer Fala quem é que machuca Hoje não vinha que eu vou te dizer Faz por perecer Hoje meu pau de comer você Faz por perecer Hoje meu pau que vai comer você Faz por perecer Hoje meu pau que vai comer você Faz por perecer Hoje meu pau que vai comer você Aqui na torre é CB E nós fuga atrás Novinha de madruga na pista E o Carvio Cri vai te dizer Que o argentino Que puja o bloco Que eu vou te dar E o Diego Levy pra oê E vai soltar As putaria do jeitinho Que tu gosta E o Carvio Cri vai te dizer Se nós gostar O bloco te faz a proposta Vai Pode botar pra ritmar Eu sou o mestre dos maus Tropa do final Tropa do Himalaia Tropa do final, tropa do Himalaia, tropa, tropa do final 24 por 48, trancado com ela na cama Dá a xota, dá o cu piranha e depois me mama Quanto mais eu vou gemendo o novinho me fode mais Só dos 윤al их Fala quem é que machuca, hoje novinha que eu vou te dizer Fala quem, fala quem é que machuca Hoje novinha que eu vou te dizer Faz por perecer, cujo meu pau de comer você Faz por perecer, hoje meu pau que vai comer você Faz por perecer, cujo meu pau que vai comer você Faz por perecer, hoje meu pau que vai comer você Aqui na torre é CV E nós fugataz novinha de madruga na pista E o Caviocri vai te dizer Que o argentino que puja o bloco desfia E o Diego Levy vai, e vai soltar as putaria do jeitinho que tu gosta E o Caviocri vai te dizer Se nós gostar, o bloco te faz a proposta Vai, vai, senta Vai, vai, senta